Boa tarde pessoal, vocês estão bom? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Eu vou sair aqui do Rio de Janeiro Vou fazer o vídeo ali no finalzinho do Rodovia do Contorno BR-493 Magé-Manilha Porque eu vou pegar aquele trecho ali Fazer o retorno em Manilha ali Passa por baixo do via do BR-101 Porém, no dia de hoje, dia 30 de dezembro de 2022 Normalmente ele joga para fazer o retorno lá na frente Na RJ-104, quem vai para Alcântara Tá bom? Então, vamos lá comigo Vamos fazer esse trecho aí Se quiser comentar o porquê que eles fazem isso Eu creio que eles devem espalhar mais o trânsito Espalhar mais os veículos, na verdade Eu acho que é isso Porque você vai 3 km à frente fazer o retorno Depois volta mais 3 km E sendo que o retorno era ali Logo depois que passa o viaduto da BR-101 no Trevo de Manilha Tá bom? Então pessoal, vamos embora lá para o vídeo Vou lembrar de vocês Vai ser um vídeo longo Vamos fazer ali Passar por esse trevo de Manilha E vamos até Tanguá Tá bom? Então, sem mais Vamos embora lá para o vídeo, pessoal Pessoal, vamos mais um vídeo aqui no canal Ó, início da rodovia 493 Ou seja, nós estávamos lá no Rio de Janeiro Capital lá A capital fluminense E passamos aqui pela rodovia do contorno É, esse aqui é o famoso trevo de Manilha Ok? Olha a situação É, o que é que eu vou fazer aqui? É, lembra que eu vinha comentando com vocês aí Pedi até a opinião de vocês que moram no trecho aqui Sobre É Quem vai pegar aqui sentido norte Eu venho pelo contorno Pegar sentido norte aqui Eles jogam lá para dentro A RJ 104 ali Ao sentido Alcântara Aí, alguns de vocês comentaram aí Ah, filma lá como é que é o retorno Né? Até então, não sei por que Que eles não deixam Que a perna certa mesmo Você passou debaixo do viaduto aqui Aqui a BR-101 Passou debaixo do viaduto ali Da BR-101 Você já pega a perna subindo É só passar debaixo Mas só que eles Eles fecham ali E jogam Para você fazer um retorno lá embaixo Acho que é só transfere o problema Do engarrafamento daqui Para lá Que lá também é tenso, tá? Então, vou fazer esse vídeo aí Para vocês, tá bom? Data de hoje É, tem que falar a data, né? 30 Pessoal, 30 de dezembro de 2022 15 horas 51 minuto Trevo de Manilha Itaboraí Rio de Janeiro Vambora lá? É, seguir direto aqui Você pega a BR-101 Sentido Ponte Nós vamos fazer o retorno aqui Como se estivesse pegando A BR-101 Sentido Espírito Santo Só que não Olha aí, ó Tá vendo aí? Aí eles vêm aqui e fecham Retornam aqui, ó E jogam o retorno lá Indo para Alcântara, né? Até então Não sei o porquê Será que espalha mais o trânsito? Vocês podem comentar aí O que é Se alguém sabe Tem uns que faz aqui, pessoal Não é muito indicado não A estradinha ali Em volta daquele motel ali, ó É muito bacana Não Porque a estrada de chão É buracada, né? Bem ruizinho E o retorno aqui É 3 quilômetros, tá? 3 quilômetros só de ida, tá? Depois Mais 3 voltando, né? Ok? Nós ia fazer ali normal Mas essa prática é frequente Gil e Neide Gil e Neide aí, ó Da região aqui, ó É Até então não sei porquê Se alguém sabe aí, ó Me ajuda aí Porque É uma transferência Né? De engarrafamento Deve ser Porque deve espalhar mais É isso? Então aqui, ó RJ-104 Você lembra dessa RJ-104 aqui Que a gente passou Quando foi em Piratininga, né? É Foi aqui Entramos por aqui Aquelas ruazinhas apertadas ali De tribobó, né? Não é isso? É Foi por aqui que a gente foi Chegou Saiu lá em Niterói Pois é Então Fazer o vídeo aqui Pra vocês aí Que pediu aí Tá? Vai que você Vem aí Nesse trecho Passando pelo Arco Metropolitano Você é de São Paulo Pega aí a rodovia do contorno, né? Aí quando sai ali Aí você destapa ali Com esse Esse retorno ali Obstruído pela via Pela Concessionária, né? Que é Não é Ecovias não Aqui Ali Ali é Eco Rio Minas, né? Então O que que acontece? Você vai Vai ter esse trecho aqui Então tem que ter o trecho Mostrar pra vocês, né? Não é isso aí? Ô Meu amigo Alessandro Magalhães Lá de Tatiaia É Você mesmo comentou Sobre esse trecho aqui, né? É Final de ano Tá no Espírito Santo já Na casa dos parentes, né? Ô Rapaz Ô Final de ano aí pra você Feliz 2023 É Vamos aqui Vamos aqui Pra nós fazer esse retorno aqui Sentido Alcântara É 3 quilômetros, tá pessoal? Você sai de um retornozinho ali Que é de baixo da BR-101 Você vai pegar 3 quilômetros aí 3 quilômetros pra voltar É É Isso aí Né? Beleza? Ô Seu Cassinho Seu Cassinho Lembra? É Eita Bora aí Eita Bora aí Aqui Valeu Seu Cassinho Seu tá bom Como é que tá os preparativos aí De final de ano Tranquilo? Abração pro senhor aí Seu Belarmino Seu Belarmino Estão por aqui, ó Entrando embora pra casa Finalizamos aqui Abraço pro senhor Seu Belarmino Orlando Deus abençoe Aqui pessoal O retorno é aqui na frente Aqui, ó Aí tem um radar de 50, tá? Radar de 50 É Agora deram uma Uma organizada Vamos dizer Que aqui passa direto Aí o que você tinha que fazer? Você pegava ali o balãozinho do retorno Aí quando Aí você tinha que parar aqui Que os carros tá passando direto Parava lá que os carros Tavam vindo Sentindo Trevo De manilha ali Aí agora é só Deixar o balão mesmo, né? Menos mal Menos mal Beleza? Valeu Seu Belarmino Opa Vamos que vamos Agora no Rio de Janeiro É só ano que vem Semana que vem Hoje é 30, pessoal 30 do 12 2022 É 15 horas e 56 15 horas e 56 Wesley Wesley Acabei de falar com o meu amigo Wesley aí O coletivo passar aqui Bora, meu filho A hora que os passageiros Querem chegar em casa Vai atravessar Papai o ponto, né? Isso aí Vai com Deus aí Passarreiro Vai, pega a mão dele Eu pego a minha aqui E nós vamos embora de boa Viu? Ninguém Enrola ninguém Show de bola, né? Então Vamos embora lá Meu amigo Everal Everaldo Ô, meu amigo Everaldo Cardoso De Alto Jequitibá Minas Gerais Obrigadão Pela atenção e o canal Deus abençoe É Esse Esse vídeo aí Você que tá vendo Esse vídeo aí Pessoal Talvez não possa servir Pra você Porém Possa servir Pra uma outra pessoa Que vai fazendo o trecho Aqui Ok? Então Pra não ter surpresa Pessoal Pessoal Vem com o GPS Ligado Vou pegar o arco Metropolitano Vou pegar Ali a Rio Magé E vou sair ali na Trevo de Mania E quando chega ali Tá fechado Aí Tá lá Jogando pra cá A pessoa Desespera Não Três quilômetros Pensa em retorno Aqui Tá bom? Isso aí é pra não Deixar As coisas As escuras Pra vocês Pra vocês aí Que vai pegar a viagem E fedal de ano Polícia Rodoviária Militar Aqui Tá fazendo aqui O apoio Né? É muito carro Tá? Meu Deus É muito carro Jesus amado Então vamos que vamos Aqui na negociação Aqui Devagarzinho Aqui É importante É ninguém Encostar em ninguém É É muito Veículo Disputando Espaço Nossa gente É muito É demais Pessoal Saindo aí Pra comemoração Virada de ano Que é amanhã Né? Região dos lagos Aí Tá em massa Tá em massa mesmo Aí Pessoal indo pra lá E Essa Essa saída Que Que vem Quem vem de São Paulo Quem vem de De Até mesmo de Belo Horizonte Né? De Belo Horizonte Pra pegar Via Lagos Vai descer na 040 Pega ali em Duco de Caxias Pega a perna Da Da 116 ali Vem até naquela PRF ali De Magé Sobe na PRF De Magé ali Vem pra Rodovia do Contorno Aqui Vai sair É Vai sair aí Aí sai aqui Ó Fazer isso aqui Que nós estamos fazendo aqui Ah se tem buraco Tem Não Tem Tem cratera Né? É Vamos lá Agora nós pegamos Voltando Tá? Nós pegamos Voltando Agora 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 nós vamos conseguir Acessar BR101 RJ 104 Aqui Tá? Beleza? Ô rapaz Coletivo Aqui Né? Coletivo Vai parar na ponta Não vai entrar aí Os amigos aí Ó Dirige ônibus Estava comentando aí Ah meu amigo Lindofo Cara É Lindofo Rogério Aqui do Rio de Janeiro Valeu meu amigo É Tá aposentado Né? Motorista De ônibus Urbano Ê rapaz Gostei da história aí Meu amigo Valeu Obrigadão aí Pra compartilhar aí Viu? Amigo Lindofo É coletivo Eu lembrei Limite município São Gonçalo E Itaforaí Aqui Agora já pertence Itaforaí De novo Viu? Isaac Meu amigo Isaac Lá de Barra De São Francisco É Espírito Santo Ô meu amigo Boa tarde Você tá bom? Ó Chuva aqui no Rio de Janeiro Tá chovendo Tá? É Pegou o vídeo pelo meio É Não sabe que dia é hoje? Hoje é dia 30 do 12 30 do 12 2022 Pessoal É Polsas d'água Tá? A gente vai Vim observando Não custa nada É Lembrar Polsas d'água Passou em polsas d'água Qualquer veículo Tá né? Só Carro pequeno Não O freio Ele não fica eficaz Não Tá bom? Às vezes Passou na polsas d'água Se precisou do freio Dá mais espaço Um pouco Do veículo Na tua frente Porque se precisar Ele vai Percorrer mais tempo Pra parar Tá bom? Molha aí As lonas de freio Ou as pastilhas de freio Disco Ou o tambor Que não fica eficaz E fica eficaz Tá bom? Trazendo isso aí Porque a gente vai observando E A gente vai Alertando Né? É claro que a gente quer Que a sua viagem Chega Chega no final Da sua viagem Tranquilo Né? Sem ter aí Quase que é Acidente Beleza? Juliana Isidoro Juliana Isidoro É lá de São Paulo Capital Oi Juliana Boa tarde E as viagens Como é que tá? Já finalizou? Já fez? Já fazia ainda? Abraço pra ti Obrigado por acompanhar Aqui o canal Meu amigo Ricardo Do lado da Juiz de Fora Ô Ricardo Você tá bom? Né? Chovendo aqui Né? Espírito Santo tá chovendo não Mas eu Tá chovendo Eu creio que eu chegue em casa Pelo horário aqui Só amanhã Não vou querer forçar hoje Né? Eu já Já vim dobrando Né? À noite Vim trabalhando Tocar onde Deus abençoar E Descansar amanhã cedo Chego de boa em casa Pra fim de fechar o ano Com Chave de ouro Né? É bom, né? Aqui Aqui que eu falei Que eles retornam Esse Faz retorno Nesse hotel Descendo ali Só que é Muito ruim Né? E aqui Melhorar essa via Aqui SRJ-104 Aqui Melhorar Tá? Tá lisinha Bonitinho É isso E vocês aí Pessoal Virada de ano Vamos pra onde? Ficar em casa Vamos Está aí a programação De vocês Aumenta aí Vai viajar Vai viajar Para outros estados Dentro dos estados É Aí Peguei a BR-101 Aqui A gente saiu aqui Viu? A gente passa ali embaixo Ali Vindo lá de Magé Sai aqui Aí eles fecharam ali Essa prática É sempre Porque hoje Está prestes A um feriadão Uma virada de ano Uma data Memorativa Final de ano Não Isso aí É normal Fazer esse tipo De De ação Aí Tá? Outros vídeos Tem Também Essa mesma forma Aí Beleza? Então já fizemos aqui Né? Já entreguei O que eu queria Entregar Vamos estender Mais um pouquinho? É Vamos estender Bora Estender aí É Agora Eu tenho que Pegar lá na esquerda Passar essa B-S Entrando lá em cima Se eu continuar Na direita aqui É Aí eu Posso voltar lá Para a Magé Também Eu posso pegar Diretão E Voltar para a B-S Entrando lá em cima Mas aqui É Bem melhor Né? Ah Tá Pessoal Em vista do que Do que comentar Aqui Tá Tá Mais viável Porque Eu vim com Um pensamento Quando eu saí do Rio de Janeiro Eu vim com o pensamento De pegar É Rio Terezópolis E Saí lá em Além de Paraíba Pegar a Rodovia do Aço Lá Né? E a BR-393 Saí lá em Mimoso Né? Passando ali Por dentro ali Por Pirapatinga Aquela região ali Né? Na Rodovia do Aço Porque Mais cedo aqui Tava Um caos Né? Ainda tá Mas Aquilo que Foi me informado Aí depois Eu olhei a previsão Deu uma mudada Eu falei Não Vou arriscar por aqui Eu ia subir Teresópolis lá Ok? Porque aqui Pessoal É Sentido Norte Aqui O que que acontece? É Região dos Lagos A região dos Lagos Aqui Até no quilombo 262 ali Que é Logo depois de Rio Bonito Via Lagos ali Então A maioria aqui Região dos Lagos Passar a virada Aí quem vai entrar No Rio das Ostras Vai até lá depois De Casemiro No quilombo 190 E Entra lá E aí dá aquela aliviada Né? Aí segue E ir pra Campos Mais tranquilo Mas até nós chegar Na entrada da região Dos Lagos Aí nós vamos Penear um pouquinho Tá? Eu vou fazer uma parada Ali no quilombo 277 lá no posto JR de Tanguá Pra poder Eu Tomar um banho Embastecer, né? Eu não ia fazer Esse trajeto Mas É Foi mudado Em cima da hora Ok? Valeu meus amigos Patrick Patrick Basto É Lá de Linhares Ô Patrick Beleza? E aí? Conhece Rio de Janeiro? Conhece o trecho? Gosta do canal? Por quê? Comenta aí Gosta dos caminhões Legislações Hã? Patrick Basto Lá de Linhares Obrigadão Pra acompanhar o canal Tá? Deus abençoe Estamos aqui Devagarzinho Querendo Quero enxergar no Linhares Chega amanhã Graças a Deus Que já consegui fazer As minhas Obrigações Tranquilo Tô voltando De boa Pra casa Com mais um ano Finalizado Com sucesso Com a graça de Deus Também agradecer a Deus Pela saúde Que tem me dado Eu agradeço muito Porque eu não me lembro O dia que eu fiquei doente Não me lembro Sério pessoal Muito agradecer a Deus Saúde Ele me deu E a mudança É É 43 aninhos aí Nas costas Igual Minha finada Vou falar É 43 Tantos anos Nas costas É Isso aí E graças a Deus Com saúde Jânia Ô Jânia Jânia lá de São Paulo Capital Valeu Jânia Obrigado Tá? Obrigado Vou deixar os comentários Aqui No canal Pessoal Vocês que é daqui Da redondeza Aqui Essa construção E eu sempre Fiquei curioso Olha a altura Desse prédio E tá aí Uma coisa Pode ser que Pode ser que eu esteja enganado Mas eu vou chutar É alguma obra Aí de Do município Ou seja É Obra municipal Não é particular não Olha Todo prontinho Pelo jeito Tá há anos aí Essa obra aí Esse prédio aí Todo rebocado Levantado Voltou janela E os acabamentos Finais E ficou aí Aqui no trevo De manilha Comenta aí Vocês que sabem Meu amigo Ricardo Neves Ô rapaz Sua redondeza aqui Meu amigo Ricardo Neves É Aqui também No Cassinho Lemos Seu Cassinho Ô seu Cassinho Comenta aí Que que é Que que é essa obra aí Olha Que dinheiro Investido Parado aí Meu Deus Pois é pessoal Vamos tentando aqui Né Desafogar aqui O trânsito Aqui Vamos até lá Quilhão 296 É 297 Aqui né Então nós vamos até No 277 Ali em Tanguá Tá bom Ali em Tanguá Eu vou dar Aquela acessada Que eu vou entrar no posto Fazer um abastecimento Ali E vou ter que Se alimentar um pouquinho Né Fazer um lanchinho Josué Ramos Né É de Tanguá Né Eu tô lembrando Cara Nem olhei minhas anotações Aqui Eu tô lembrando Josué Como é que você tá Irmão Aqui em Itaborei Também tem o Ney Meu amigo Ney Gomes Valeu Tudo bem Vamos que vamos Aqui Meu amigo Manuel Messias Lá de São Paulo É Ô meu amigo Você comentou aí Com a Dona Célia É Mostrou o vídeo Pra ela aí É Como se diz Uma falha minha Tem que mostrar Pra ela aí Tá Valeu Manuel Obrigado aí Tá Acompanha aqui o canal É Beto e Beatriz Lá de São Francisco Tabapuana Ô Aqui no Rio de Janeiro Tá pessoal Obrigadão Pra acompanhar aqui o canal Ô meu amigo Lindomar Ferreira Lá de Tabatã Na Bahia Ô Lindomar Deixa eu te falar Como é que tá as estradas Na Bahia aí Cara Tô tentando Tentando aqui O pessoal tá perguntando Como é que tá aí A Teixeira aí afora Ele tem essa informação aí É Tinha Desmoronado aí Feito desvio Ô comenta aí Tá Comenta aí Que Rapaz Rapaziada Que eu procurei saber Procurei saber aqui Rapaziada Não Tem tempo Que não vai pra lá Né Tá evitando Pegar carga pra lá Devido Essa Chuvarada Que tava dando pra lá Se quiser comentar aí Tem uma Uma inscrita aqui Amiga aqui Que tava Querendo saber de informação E Pra gente ficar reportando aqui Né Um vai ajudando O outro Ok Sandro Meu amigo Sandro Sobrinho Te espero feliz Valeu Sandro Obrigadão tá Valeu aí Abração Por acompanhar aqui o canal Um abração pra você tá Deus abençoe aí Feliz 2023 Pra você E sua família Ali é o Shopping Que Itavor aí Esqueci o nome Aquele shopping Aproximando A gente vai ver O nome dele ali Todo pra região Dos lagos Esse trânsito Tá aqui né Em garrafa Assim Mas não com tanta Agrumeração Assim Que Que tá aqui Rosângela Rosângela Inatinho De Campos Ô Rosângela É Se Deus quiser Mais pra noite Aí ó Lá pras 8 e meia 9 horas Eu tô passando aí Em Campos Dos Goitacazes É Começar a fazer Minha correção aí Rapaz Que O pessoal Não tá Não tá alisando Pra mim não Tá Rapaz Eu dou uma Uma zerrada Aqui Rapaz Vocês também Marcam Pressão Vocês Marcam Pressão Eu sempre falo Ó Gente Ó É Eu sou profissional Aqui no volante Graças a Deus Agora de filmagem Mesmo ter terminado Os meus estudos Português Eu dou umas escorregadas Aí Vocês Vocês não levam em consideração Não Tá Beleza É Aqui É O meu dia a dia Eu tô aqui É Dividindo com vocês Pessoal Aqui O que que acontece Vocês viram ali Ali você pode entrar ali Quando estivesse indo pro shopping Lá na frente você voltar Né Muito tem Usa essa prática Mas eu vou ficar por aqui Tá bom Beleza Se fosse um suco Eu ia querer Cara É Não tem nenhum suco ali Se fosse um suco Eu ia querer Lá em Campos Que tem aquele suco geladinho Lá de acerola Laranja É A semana passada Eu passei lá O sinal tava abrindo já Já tava na velocidade Eu só botei Ó Cinco reais Só falei o sabor Rapaz Foi assim Nem eu parei Nem atrapalhei ninguém Foi muito rápido E já vai com o valor certinho Na mão Passando em Campos ali Que é tomar um suco geladinho Lacrado Tá Lacrado É Você já só bota cinco reais Na janela assim E só pede o sabor É Eu tava fazendo vídeo Esses dias aí Vocês viram aí Eu Tava com a sede retórica Que você vai conversando 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 A garganta seca Aí Opa Tomar um suco natural Tá Natural Beleza É Emerson Batista Ô Meu amigo Emerson Batista Lá de São Roque Canaã Espírito Santo Obrigado irmão Obrigado pro apoio aqui Obrigado por acompanhar o canal Abraço você Sua esposa Rose Valeu Emerson Deus abençoe Meu irmão Tamo nós aqui Querendo Chegar Em casa Querendo Mas a gente vai chegar Se Deus quiser Amanhã Hoje não Márcio Márcio lá de Vitória Ô Márcio Você tá bom Ó Tamo usando Agarrafamento De boa Daqui a pouco Depois do Rio Bonito O negócio anda Vai ficar top É bom que eu Fico aqui É Dividindo com vocês Aí Eu não vou em canto nenhum Mesmo Mas como é que tá Então Aproveitar Pra fazer esse vídeo Aí E lembrar de vocês Moacir Moacir São José dos Pinhais Ô Moacir São José dos Pinhais Como é que tá Aí Eu sou É São José dos Pinhais É Paraná Já é Su Valeu Moacir Obrigadão Adriano e Daiane E o Irupi Espírito Santo Ô Adriano Você falou que você tem Um canal É canal Adriano e Daiane Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Eu até perguntei a você O que é que vocês Era o nicho Ou seja O que era o conteúdo Mas vou dar uma olhada Lá Deus abençoe vocês Aí Tá bom Feliz 2023 Marcelo Marcelo de Campos Dos Goitacazes Valeu Marcelo Obrigadão aí Pro apoio Irmão Josué Alvarenga São Pedro Da Aldeia Aqui no Rio de Janeiro Valeu Josué Josué Alvarenga Isso mesmo Mário Mário lá de Sorocaba São Paulo Ô Mário Você tá bom? Belezura Deixa eu ver aqui Que o rapaz pediu Pra mim dar um alô Pra ele aqui E eu Quando eu prometo Eu tenho que cumprir Senão vocês puxam Minha orelha Não é isso? É O shopping aí É Itaboraí Plaza Tá? Lembrei o nome dele aqui Itaboraí Plaza O shopping Valeu O negócio vai andar Um cadinho agora Hoje eu não consigo Tá subindo Esse vídeo Pro canal Esse vídeo Vai no canal No último dia do ano Que é amanhã Dia 31 Pessoal Hoje é dia 30 Tá? Eu tô Frisando Bastante A data Quando eu faço os vídeos Tô falando no início Tô colocando no início Também Porque às vezes confunde Vocês aí Entendeu? Aí eu tô Eu sempre alerto Que no mesmo dia Eu não consigo Dificilmente Eu tô conseguindo Uns dias atrás Eu consegui Porque eu tava Bem devagar No serviço Lá Chegar no lugar Ó Você vai descarregar daqui Duas horas Três horas Aí Vai ficar fazendo o quê? Não tem jeito Aí eu ia conseguir fazer Mas A maioria das vezes Eu faço o vídeo no dia Pra no outro dia Tá indo pro canal Tá bom? Igual hoje Dia 30 Os dois vídeos Que foi hoje Eu gravei Ontem Beleza? Tranquilo? Meu amigo Jorge Pinheiro É Jorge Pinheiro Abração aí Jorge Deus abençoe Tá? Muito obrigado Por acompanhar aqui O canal Emanuele Menezes É Pai Adigenal Lá de Lagarto Segipe Adigenal Seu Adigenal Abração Tá? Emanuele Obrigado Por acompanhar aqui O canal Tá? E Seu pai Gosta de caminhão Né? Deus abençoe Tá? É Alexandro Primo Esperança Paraíba Ô Alexandro Você tá bom? Estamos aqui Em Itaboraí Querendo chegar No Tanguá A 10 por hora Mas nós chega lá Nós chega lá É Paulo Roberto São João Demiriti Ô Paulo Roberto Beleza? Obrigadão aí Feliz 2023 Tá pessoal? Pra todos vocês aí Que acompanham aqui o canal Tá? 2023 Vamos chegar aí Já fazendo vídeo Já orientando Que tem a volta Pra casa Tem que mostrar Tem que mostrar situações da BR E volta pra casa Beleza? Beleza? Fabiana Rocha Ladecolatina Espírito Santo Ô Fabiana Boa tarde Boa tarde Tudo bem aí E aí Viajou? Ficou por aí? Fala pra mim aí Tudo bem? Não é suco natural não Queria um suco natural Tem não É quando tem Se coloca ali Ali tem guaravita Água mineral É Suco natural Não resisto não Eu não sou muito chegada A bebida artificial Agora natural Quando vejo suco natural Aí Aí não tem jeito Valeu Fabiana Rocha Ladecolatina Abração Feliz 2023 José Carlos De Brasília Distrito Federal Ô José Carlos Boa tarde Uma boa tarde Do dia 30 Do 12 É O ano aí Já tá Nos seus Últimas horas Né? É um dia Mais algumas horas Pra nós Entrar aí Em 2023 E 3 A graça de Deus Né? Cláudio Luiz Chiador Minas Gerais Ô Cláudio Chiador Sempre ouvi falar Mas nunca fui É A gente tá na rodagem Uma hora a gente vai Nesse lugar que a gente Nunca foi Quando eu vejo Um lugar que eu nunca fui Esse Vocês podem ter certeza Vocês vão comigo Primeira vez Igual eu fui ali É Caraguatatuba São Sebastião Né? É Ah Falar nisso Tem uma Como é que é o nome dela? Ela mandou mensagem Pra mim Hoje Deixa eu só recordar O nome dela aqui Que eu não vou conseguir Achar anotações Aqui não Ela falou Que conseguiu chegar Lá em São Sebastião Ela mandou mensagem Eu tô quase lembrando O nome dela Rose Eê Rose Foi bem de viagem? Ela mandou mensagem Ó Já cheguei Em Caraguatatuba Né? Ela tava olhando os vídeos Lá Como é que chegava Em Caraguatatuba Graças a Deus Valeu Rose Muito obrigado Pra acompanhar aqui O canal Tá? E que bom Que você fez Uma boa viagem Pessoal Quilhombre 295 É Nós vamos até o 77 Né? Quase lá Né? Se tivesse Normal era quase lá Tem agora Né não Então é bom Vamos que eu converso Com vocês Ricardo Santos Dos Campos Dos Goitacazes Valeu Ricardo Deus quiser Tô passando por aí Mais tarde um pouquinho Júlio César De São Gonçalo Ô Júlio Brigadão 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 É Vai voltar Paripoanã Lá em Mato Grosso Quando? Tá de férias aí Você e sua esposa Deus abençoe Viu? Deus abençoe Obrigado aí Por acompanhar Aqui o canal Maiane de Poá São Paulo Vamos que vamos Falar em São Paulo Imagina como é que tá As SP lá Numa hora dessa Sexta-feira 30 de 12 de 2022 16 horas e 20 minutos Pessoal Sei que é de São Paulo Faça ideia Como é que não tá o trânsito lá Meu Deus do céu Brasileiro que gosta de festeiro Mas tem que sair mesmo O ano todo esperando Né pessoal Se programando Deu final de ano aí Fazer a programação Né? É prevalecer Né? Às vezes Tem trecho que você vai aí Né? No porto Nesse lugar do meu Brasil Que tá interditado E acaba Não Dando pra você viajar Né? Importante que você chega Bem ao destino final Né? Olha toda É molhada Na chuva Ô meu Deus Cada um ganhando Seu pão de cada dia Né pessoal? Várias Várias Maneiras De você ganhar o pão Em cada dia Honestamente Né? É Então você vê aí Que o brasileiro Corre atrás Né? Deus ajuda Tá vindo na chuva Vendendo o produto dela ali Ó E toda molhada Meu Deus Deus abençoe Deus abençoe quem Quem trabalha Quem corre atrás Dos seus Objetivos Né? Só ela sabe A conta que ela tem Pra pagar aí No final do mês Canal do Jackson Lá de Linhares Ô Jackson Você tá bom? Obrigado por acompanhar aqui Meu parceiro É Estamos aqui Ó meu amigo Bigfield Obrigado pelo vídeo aí Tá? Você mandou um vídeo No zap do canal aqui Obrigadão Valeu? Adailton Cachoeira Paulista Adailton Abraço irmão Feliz dois 1023 aí É Amanhã Contagem Regressiva Marcelo Rodrigues Lá de Suzano São Paulo Ô Marcelo Tá aqui no Vagarote Ó 10 km por hora Aí pelo menos Tá andando É ruim quando zera o pneu Né? Aí dá Aí Aí fica ruim Vai tá andando Ali na frente No final dessa reta Quem vai pra Itaboraí ali É Já desafoga um pouco Aí você vai pegar Né? Sentido Tanguá Aí vai dar aquela Aquela aliviada um pouco Aí vai Agarrando um pouquinho Aí quando chegar lá Depois de Rio Bonito Aí o trem já Anda mais um pouquinho Porque aí o pessoal já Pega via Lagos A maioria disso daqui ó Via Lagos tá? Maioria Adail Mário Cabo Frio É Falando via Lagos aí ó Cabo Frio É Região dos Lagos Tá aí meu amigo Adail Mário E o parceiro Suca É Itaperuna Ô Suca Eu pensei até De passar pro Itaperuna Hoje tá Tão complicado Que tava a saída do Rio Ia pegar Subir no Teresópolis ali ó E tocar com fé em Deus aí Valeu Suca Aqui um dia eu tô passando por Eu creio que a semana que vem Eu devo passar Por Itaperuna Valeu Valeu Pra ação pra você Feliz 2 1023 Pastor Lenilson E família de Rio Bananal Ô pastor Lenilson Deus abençoe Ora por nós aí que estamos na estrada Pedindo aí as orações dos irmãos aí Ô pastor A Karina que foi a intermediária aqui Vamos dizer que começou a entrar no contato No canal Eu soube que você conhece meu pai aí em Rio Bananal É Meu coroa É O coroa tá aí É Hoje ele tá em Linhares né Mas ele é da região aí do córrego Iriritimirim Rio Bananal É Muito desconhecido aí Família Ardição Inclusive Meu padrinho Zezé É Jusalim na Ardição Esse conta história pessoal Esse conta história Ô Zezé Aí Esse padrinho meu pessoal Conta uma história que ele conta aqui Esse padrinho meu É Ele Ele fala que Uma vez ele foi no hospital Aí chegou no hospital Ele tá sentindo dor né Sentindo dor Sentindo dor Aí ele falou que E aquele pessoal tudo contando um caso lá na fila do hospital Que lá é hora de chegada né E ele sentindo dor Aí quando o médico começou a atender Eu quero atender primeiro Não é porque você chegou depois Não é porque vocês estão contando um caso aí brincando Aí eu tô aqui sentindo dor Então eu vou passar na frente Vocês estão sentindo dor não É Zezé Você é terrível cara Ele não tem tempo ruim com ele não Pensa um cara que É Alegria em pessoa Ele Dona Geralda né Deus abençoe ele tá Valeu Zezé Ô rapaz Erick Mirim Família de São Família Ture Meu finado padrinho É Anísio né O Zezé de Consagração Anísio de Batismo Madrinha Maria Ô meu Deus Família Venturini Muita gente boa lá tá Muita gente boa Pessoal Vocês que me acompanham de outros estados aí Cidade do interior Como eu tô comentando aqui Eles conhecem por família Ah de qual família É por família que eles conhecem É das maneiras mais lá de raiz antiga mesmo É isso mesmo É por família Ah é família tal Ah é da família tal Então é assim que se comunica lá Pra poder chegar a determinada pessoa Valeu Karina Peixoto Muito obrigado tá É Pastor Lenilson Deus abençoe Solange Gabriela Cristina É Lá de Medeiros Neto Na Bahia Ô Solange Brigadão aí Viu Vou acompanhar aqui o canal Pessoal aqui ó Vai pra Itaboraí Né E aqui segue Pra região dos lagos Essas datas comemorativas Eles costumam desligar os radars Pra reparar que tem um pano no radar E o nome radar Desligado Desligado A lona preta lá Informando que o radar Está desligado Quilhão 293 Nós vamos até o 277 Aqui ainda Itaboraí Nós vamos até Tanguá Ok Beleza Agora tem uma baixada Aqui Dá pra Andar um pouquinho É Lembrando que lá embaixo Tem um radar D80 E tá aquela chuva assim Não tem aquela chuva de molhar bobo Ah vou ali que não vai molhar não Tá assim ó Nem forte nem fraca Mediana Mas molha É molha mesmo Aqui já começa a andar um pouquinho Vai andar mais um pouquinho Lá depois da Saída de vias lagos Até que tá tranquilo Eu pensei que tava pior Tá bacana Tá bom Tá ruim não Trânsito Aí ó Deu uma melhorada Boa Foi falar que a chuva Tava fina A chuva Engrossou agora Amigo Gildo Gildo Campos Praia do Morro Guarapari Valeu Gildo Praia do Morro É muito falado aí Em Guarapari Rebeca Mendes Ô Rebeca E a viagem Ah a viagem tá Você falou a data da viagem É Você vai fazer a viagem ainda né Ô Deus abençoe sua viagem viu Gabriela Campos Gabriela Campos É de Campos Dos Goitacaz Né Gabriela Ô Gabriela Obrigado por acompanhar aqui Obrigado pelos comentários Tá Você comentou bem aí Eu gosto Pessoal É Eu recebi os comentários aí Ô Eu tô comentando muito Tendo vídeo tá Desculpa tá Não quero comandar não É Pelo contrário Pessoal Pode comentar mesmo Que eu gosto Pode comentar Meu amigo Everaldo Cardoso É Meu amigo Eu gosto demais Comentário Pode ficar à vontade Tá Vocês podem comentar aí Tá Eu Eu sim Eu sempre alerto Que eu não consigo Te responder de imediato Às vezes Nem no Whatsapp Do canal Que é um Whatsapp Só do canal Mas eu vou responder Isso eu tenho certeza Tá Mas questão de muitos comentários É Eu gosto É bom demais Pode ficar Se à vontade Tá bom Beleza É Agora só tem Os ricos leve Aqui E eu Aqui no meio Trabalhando Alguém tem que trazer o alimento Tem outro aqui atrás Também que eu passei agora Alguém tem que movimentar os alimentos Senão Como é que vai dar comida A esse povo todo É muita gente Eu trago um produto Outro parceiro Traga outro produto E junto aí Pronto Tá feita A ceia Tá abastecido O supermercado E mercado Meu amigo Benedito Ferreira Benedito Ferreira José de Anchieta Serra Ô Benedito E tá chovendo aqui Eu creio que o Espírito Santo Tá chovendo não Não tinha previsão não De chuva Hoje é dia 30 Pelo menos lá no norte Aqui no Rio O negócio Engrossou o negócio Pra cá H2O Tá caindo com pressão Isso aí Segurar aqui Porque eles vêm e entram Mas tem que segurar pessoal Se você não segurar Acaba batendo Você viu Aqui o importante Pessoal Do trânsito É você Ele nem sinalizou Que ia entrar Mas você tem que tentar Deduzir O importante Que você vai conduzir Veículo Você sinalize A manobra Que você vai fazer Aí eu tive que dar Uma seguradinha Pra ele Que eu entendi Que ele ia entrar Como de fato Ele entrou mesmo Então não custa nada Sinaliza Sinaliza Aí a pessoa vai lá Opa E a pessoa vai entrar Ou a pessoa vai sair da pista Agora sinalizou Mas é muito importante A sinalização Pra indicar os veículos Que estão na via Pra poder Informar Pra onde você vai entrar Ou sair Siga A rapaziada Que tirou carteira Recentemente Aí Siga esse projeto Por toda a vida O que é? Você saiu da outra escola Fez a prova Você esqueceu Uma seta? Se você esqueceu Perdeu três pontos Mas você não queria esquecer Não é verdade? Então siga isso aí Não esqueça A sinalização Se ajuda E ajuda Quem está Na via Ok? Tá? Sinaliza É sempre bom Todo mundo agradece Às vezes você tem Você trabalha na estrada Você tentar deduzir Alguma coisa Tem que tentar deduzir E se protege Também Em questão Do veículos Maiores Você Fazer uma manobra brusca Pra cima dele E ainda há tempo Parar Acontece acidente Se você Mesmo for uma manobra brusca Eu estou aqui na fila Um exemplo Estou aqui na fila Está apertado Mas eu estou vendo Que o cara está com a seta ligada Pra entrar na minha frente Eu já me ligo Opa O cara vai entrar aqui Então vou dar um Fechar aqui Se ele entrar aqui Ele vai bater aqui no bico Eu vou dar uma segurada Pra ele poder entrar Você entendeu? Aí você Você está me informando Que você vai entrar na minha frente Está apertado Mas você está com a intenção de entrar Através da sinalização Agora se eu estou aqui Apertado Você está ali De repente você joga Aí o acidente é inevitável Tá? Então é muito importante A sinalização Beleza? Pode dar certo Não gasta não Né? Então Onde eu parei aqui José Carlos Niterói Oi José Carlos Boa tarde Tudo bem? Obrigado por acompanhar aqui o canal Gilson Carvalho Dourados Mato Grosso do Sul Meu Deus Ah Gilson Obrigado aí Tá? Agora eu lembrei de ti Obrigado pelos comentários Aí tá? Pessoal É bastante gente Às vezes eu não consigo lembrar de tudo não Se eu não fosse notado aqui Conseguia lembrar Mas eu acho que nem um terço Né? E Arthur Pereira Piuma Espírito Santo Ô Arthur Tudo bem? Boa tarde pra você Pessoal Deixa eu trazer mais um Eu tô trazendo aqui É... Pessoal que me acompanha aí Inclusive Tava vendo os vídeos Pra poder fazer a viagem aí Pro Sul da Bahia Temendo com o Espírito Santo O que que acontece? Quilombo 162 Tem alagamento lá em Linhares Antes de eles fazer aquele desvio É... Os veículos pequenos estavam passando Mas tá com muita água Aí... Se você tivesse com a sua placa aí Eu tô abordando isso aí Devido Muitas fotos de placa Que tão mandando aqui pra mim Então o que que acontece? É... As placas já ficando Posto Paradão Linhares Quilombo 162 Em frente ali A poça d'água ali Tem mais de 300 placas lá Tá bom? Mais de 300 placas Você... Você entrou com o seu veículo na água aí Dá uma prensão Se a placa tiver frouxa Né? Os parafusos As porquinhas frouxas A placa vai sair Ela não é que ela rasga Não É só sair se o parafuso estiver frouxo Né? Mal apertado Né? Esse período de chuva aí Vai sair de casa Além da revisão Olha a prensão de pneu Óleo Né? É... Esguicho Né? Olha o esguicho Tá funcionando Limpador de parabesa É... Olha também aí A sua placa Tá? Se tá bem firme Se não tiver firme Compre os parafusinhos Tá? Porque às vezes Vai enferrujando aí Compre os parafusinhos Eu comprei Pro outro caminhão Da empresa lá Pessoal Eu paguei 2 reais Olha bem Comprei ontem 2 reais Olha O que 2 reais Pode causar Vambora lá Você perdeu a placa Beleza É... Foi com um caminhão nosso Lá Pintou a placa O truque Então o que que acontece Você pra requerer Outra placa Você tem que fazer Vistoria Entrar com o pedido Fazer vistoria Tem que pagar a taxa É... Aí Vistoria o seu carro Pra pedir uma placa Se você andar sem placa É passivo de multa De 7 pontos Mais 263 reais Você entendeu? Então O que que acontece? Dá uma olhadinha Nos parafusos das suas placas E além da revisão Vai que pinta aí Uma polsa d'água Na estrada O que que você vai fazer? É... Vai perder a placa E não é bom, né? Beleza? Eu tô trazendo isso aí Praticamente em todos os vídeos aqui Devido a quantidade de placa Tá? Eu tô... No outro vídeo Eu trouxe esse comentário Eu vou trazer aqui também Na descrição desse vídeo Eu vou deixar o contato Do WhatsApp Só do canal Né? Não é pra ligação É pra... Não é pra ligação É pra mensagem, tá? Mensagem de texto Mensagem de voz Aí o que que você vai fazer? É... Eu não posso deixar aqui no canal É... As placas Não posso Mas eu tenho elas Se você perdeu essa placa Lá em Linhares Indo pra Bahia Ou fino da Bahia É... BR-101 Km 162 Aquela poça d'água lá Chama aqui no WhatsApp Aqui do canal Ô Elias É... Eu perdi minha placa lá Manda as fotos aí Talvez eu ache a minha placa Beleza? Ou se quiser simplificar A minha placa é tal Vê se ela tá aí Beleza? Aí você passa lá de novo Pega essa placa Bota no local E vai ser feliz Tá? E se quiser evitar isso aí Dois reais Dois reais Você compra dois parafusos Quatro tarruelas E duas porcas Resolve o seu problema Aí dali ela não sai mais Beleza? É... Investimento barato Que vai te ajudar muito Ok, pessoal? É muita placa, gente Você olha lá Parece brincadeira Parece que foi tirada assim Nenhuma rasgada, tá? Rasgada assim De parafuso rasgou Não É só que tá frouxa Bateu a pressão da água E cai Tá? Incrível Você vê lá Tudo perfeitinho Lá Algumas tá amassada Porque às vezes Quando caiu Passou outro veículo lá E passou por cima Daquela amassada Mas é melhor Do que você pegar Esse trâmite Todo do Detran aí E é passível De sete pontos Da carteira E duzentos a cento e três reais Do seu morro Isso aí Beleza? Inclusive Lá no norte Do Espírito Santo O jornal Trouxe até essa reportagem O tanto de placa Que tem Trouxe até uma reportagem Orientando Em perder essa placa Buscar lá No posto Paradão Ali Entre Bebedouro E Rio Quartel Quilhão de 162 Da BR-101 Posto Vinte e quatro horas Vai que você passa Um horário aí É vinte e quatro horas Tá bom pessoal? É isso aí Eu tô trazendo Porque eu espero De ajudar alguém A achar a placa De alguém aí Porque eu sei O trâmite é difícil O caminhão O caminhão da empresa Lá teve que fazer Vistoria Fazer o pedido E a placa ainda Não chegou É desse jeito É um investimento De dois reais Que vai te ajudar Muito Nesses trâmites aí Valeu? Tranquilo? É Não Tô chegando No destino Tá? Viu aí Que o negócio Começou a andar Meu amigo Manuel Lá de Canoas Rio Grande do Sul Marilza Mãe do Douglas Lá de São Paulo Vânia Moreira Mantena Minas Gerais Duval Duarte Colatina Espírito Santo Tem irmão aqui Em Itaboraí Deus abençoe vocês aí Feliz 2023 a todos Feliz ano novo Lucivaldo Travasso Rio das Ostras É Mas ele é de Belém do Pará É Rio das Ostras Deve estar lotado Hein, Lucivaldo? Ô Maravilha, hein? Carlos Rocha Santa Cruz Rio de Janeiro Alô pra você Carlos Rocha Mandou um alô Alô Abraço pra você Deus abençoe, tá? Amigão aí Carlos Rocha Santa Cruz Rio de Janeiro Diogo Menezes Rio de Janeiro Antônio Lá de Cuiabá Mato Grosso Ô Antônio Obrigado Luiz Carlos De São Bernardo Do Campo Aqui no ABC Paulista ABC São Tandé São Caetano E São Bernardo Meu amigo Carlos Oliveira Também é da região Como é que tá a viagem aí, irmão? É Outro amigo também Carlos Augusto É Só mudou o sobrenome É Outro também que tá em viagem Ô Deus abençoe, tá? Carlos Oliveira Carlos Augusto Deus abençoe Meu amigo Carlos Augusto De São Bernardo São Bernardo São Caetano E São Tandré É do ABC Pronto Aí se eu errar uma cidade Eu acertei no ABC Marcos Avelino Tapiratiba São Paulo Elia Zé Marques Americana São Paulo É Nascido aqui em Magé Valeu Elia Zé Sônia Vitorino São José dos Campos Félix Luiz São Paulo Morou em Guarapari Espírito Santo Muito obrigado Meu amigo aqui Elias Rocha Vila Alpina São Paulo Oi Elias Abração pra você Não esqueço de você Não esqueço não Eu não esqueço não Rapaz Amigo Não pode esquecer não Pedro de Lara Pedro de Lara Como tem um Silvio Santo Aqui lá de Timóteo Minas Gerais Também tem um Pedro de Lara Aqui É lá de São José Do Rio Pardo Valeu Pedro de Lara É Admar Pereira Machadinho do Oeste Rondônia morava em Colatina Ah meu amigo Admar Que tava em Colatina Tá lá em Machadinho do Oeste Lá em Rondônia Tá longe Filho Oh meu pai Deus abençoe Você aí feliz 2023 Samuel Fabrício Nova Iguaçu Meu amigo Alberto Alberto Ed Rei Creio dos Bandeirantes É E meu amigo Meu vizinho Que é pastor Oh Samuel Oh Samuel É Sei que tu acompanha o canal Irmão Obrigado tá Obrigado por acompanhar Deus abençoe Amanhã eu vou estar em casa A gente baixa aquele papo Se você não for viajar É É É o Samuel Meu amigo Samuel Pessoal Aqui ó Quilombo 277 Tanguá Posto JR De Tanguá Quilombo 277 Ó De cara pra vocês aí Posto JR De Tanguá Eu também paro bastante No posto JR Lá da Mimoso É Lá no Espírito Santo Lá no quilômetro Deixa eu ver aqui 442 BR-101 Tá Aqui se nós tiver dinheiro Nós abastece Se nós não tiver dinheiro Também nós abastece Também Se nós tiver dinheiro Nós come E se nós não tiver dinheiro Também nós come Também É É Aqui a gente conhece Todo mundo Vou aguardar aqui Que o rapaz Está abastecendo ali O negócio está pra lá Que as bombas de lá Aquelas bombas de lá Não tem um ar Eu preciso botar o ar lá Né E as de lá Não tem um ar lá Deixa eu tirar o cinto aqui Vai dar uma buzinadinha aqui Mas é do cinto aqui Aí aqui eu já faço As duas coisas S10 e mais o ar lá Beleza Enquanto ninguém me atender O rapaz Bastante Ó Refrigerante Carga de refrigerante 1, 2, 3, 4, 5 de alta Ali no pallet dele É É Daqui A gente viu Bonito Falando em refrigerante Pessoal Bebe essa época Vamos ver aqui Meu amigo Belmar Rapaz Está esquecendo Meu amigo Belmar Lá de Brumenau Pode esquecer não Né Ô Belmar Ó gente Ó Vou falando aqui Até me atender lá Aí quando atender Eu já finalizo o vídeo Tá bom É Vai ser o Eu creio que vai ser O último vídeo do ano Vou ficar aqui Batendo papo com vocês Carlos Machado De Vacaria Outro também Que tem um conhecimento Vasto aí Que divide conhecimento Aqui com o canal Deixa eu fechar o vídeo Aqui pra você não pegar A zoada do motor ali Meu amigo Brasilino Salles Cotia São Paulo Ó Parada aqui Poço JR Quilhom 277 Aqui em Tanguá Tá bom Você pegar o vídeo No finalzinho Tem gente que pega o vídeo Vai lá no finalzinho Pô Vai lá no finalzinho Aí perde o conteúdo Pela metade E tal Josué Ramos É daqui ó Ô meu parceiro Tô aqui ó Josué Ramos Tanguá Meu amigo Sandro Pinheiros É Falar em Sandro Pinheiros Valeu meu amigo Esse é das antigas Hélio Alves também Recebi um comentário seu aí Respondi Meu amigo Hélio Alves Muito obrigado Por acompanhar Deus abençoe Muito obrigado Pelo carinho Que tem aqui com o canal Tá bom Meu amigo Hélio Alves Gil e Nede Na BR No começo do vídeo Ali eu tava lembrando Sobre o questionamento Ali Da Daquele retorno ali Indo pra Alcântara Né Não volta Que vem da Rodovia 393 Rodovia do contorno Vai lá fazer o retorno Lá embaixo Três quilômetros depois Você anda seis quilômetros ali Só pra fazer um retorno Cláudia Cacá Ô Cláudia Boa tarde Marlene Soares Rapaz Tinha tempo que eu não falava O nome de Marlene Aqui hein Marlene Ô Marlene Tudo bom com você? Zenade Alves Ô Zenade Boa tarde E aí meu amigo Aqui ó De novo ó Orlando Ribeiro Duque de Caxias E seu pai Seu Belarmino Ô seu Belarmino Tá bom É Agora tem que abastecer o Bruto Aqui né Abastecendo aqui Eu consigo chegar em casa De boa É Opa Vai pintar uma vaguinha Pro lado de lá Ó Então dá rumo pra lá né Ele já tinha abastecido já Ele já tava apagando Então nós vamos pro lado de lá É José Simprício De Mamanguape Ô José Simprício Boa tarde Deixa eu colocar ali Porque se não daqui a pouco Eu perco a bocada né É Aqui como fica longe O que que eu faço? Eu paro Ele completa o Arla Aí depois que ele completar o Arla Aí eu chego pra frente Aí fica mais fácil Tem dois tanques né Porque se não a mangueira do Se não a mangueira do Não dá conta né A mangueira do S10 E eu vou aproveitar Eu vou tomar um banho também né Então enquanto que ele me atende aqui Pessoal É Ó Essas churrascaria que vocês estão vendo aí É 24 horas tá Ó lá Dá pra vocês ver Churrascaria 24 horas E Aqui Logo na esquerda aqui ó Atrás dessa parede aqui Tem outra churrascaria também É outro restaurante né A churrascaria é restaurante A elétrica É logo aqui na frente Colado com a Com a lanchonete Algum restaurante né Um restaurante Meu amigo Pablo Chega ali Procura Pablo ali Que ele vai te atender muito bem Tá É lavanderia Banheiros É borracharia à direita Lá na frente E o pátio Pra quem não conhece aqui O pátio Lá atrás lá Vocês vão ver a direita ali Logo do lado da churrascaria Ali é o pátio Beleza Posto JR Aqui de Tanguá É Hudson Hudson Oliveira Pera aí Obrigado aí Boa tarde irmão Bom Eu parei aqui pra você Completar o arla Depois eu puxo pra frente Tá bom Tá bom O KML 202810 202810 Rapaz 202 mil quilômetros Caminhão já Você lembra quando eu cheguei aqui novo E ainda tava sem um baú Rapaz Tempo passa rápido demais né É Bastante Eu vou pegar outro novo agora O ano que vem Eu vou pegar outro novo Só que agora sem uma carreta Esse daqui já tá pequeno já É a carreta 30 pallet Isso aqui é 20 pallet né Então bitruco A configuração bitruco Que é muito caro Em vista da carreta Os preços são poucas diferenças E a carreta tem mais vantagem pra você É Porque você Ganha em manobra E ganha em mais Em volume de pallet Leva 10 pallets a mais Meado ano que vem Eu devo tá aí Com a carreta 30 Esse aqui eu vou passar pro Felipe É Felipe é o motorista nosso lá Mais velho Então é Lá é hierarquia né Ó Preferência o Felipe Esse aqui é novo Pra passar pra ele O outro motorista Pega que tá com ele E assim vai Escadinha Você não sei Desmotivo o funcionário Entendeu O funcionário mais antigo Pega os caminhões mais novos Os mais novos O que chegou Pega os mais velhos É uma hierarquia É Valeu Obrigado Beleza pessoal Então Deixa eu ver aqui Onde eu parei Nelson Ribeiro Não Parei no meu amigo Hudson Oliveira Lá de Colatina Ô Hudson E aí sua carteira Como é que foi Trocou Ia trocar sua carteira Meu amigo Nelson Ribeiro De Berlim do Mataraz São Paulo Responde aí Sobre a carteira Que é interessado Se você conseguiu Valeu Deus abençoe Viu E Valdeci Teixeira Carabuçu Bom Jesus De Itapapuana Valdeci Teixeira Obrigado por acompanhar Aqui O canal Meu amigo Filomeno Nova Afriburgo Rio de Janeiro Está lá na Bahia Pessoal Muito obrigado Tá Vou finalizar aqui Finalizar o vídeo aqui E já agradecendo Todos vocês E por mais um ano Eu creio que Esse vai ser O último vídeo Né Isso aí Decorrer do trecho Aí amanhã Indo embora Aí Chegando em casa Vou chegar só amanhã Vamos ver Só Deus sabe Mas eu creio que Vai ser um dos últimos vídeos Que eu vou estar trazendo aqui Esse ano de 2022 Aqui no canal Agradecer a todos vocês Que confiaram E deram apoio Aqui no canal Que continua Confiando e dando apoio E Todas as pessoas aí Que Manda mensagem Agradecendo Das informações Que foi Adquirida através Daqui do canal Eu que agradeço Vocês Que eu tenho Essa oportunidade De estar passando Para vocês Isso aí Tá bom Hoje é 30 do 12 2022 16 horas 50 minutos Tá bom Pessoal Muito obrigado Tá 2023 Mais vídeo aí Se Deus quiser Eu vou estar Me aperfeiçoando mais Nas filmagens Nos equipamentos Se Deus quiser Porque vocês merecem Tá Bastante Coisa boa Que vocês me apoiam Demais Vocês me apoiam Muito Muito mesmo Aqui E eu gosto Tá Eu gosto De dividir com vocês Essa experiência Gosto de trocar Experiência também Aprendi muito Aqui no canal Os comentários Que você da região Faz aí Ajuda demais No canal Eu e outros Que ver o vídeo Vai ler o comentário É uma informação Ótima E agradeço Todos vocês Feliz 2023 Obrigado De coração Pessoal Até o próximo vídeo Boas festas Para você E sua família E fui Pessoal